Olá, eu sou o Bruno Gontijo da ONI Canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o novo painel do Bling. Finalmente o Bling deu uma modernizada no painel. O painelzinho dele estava com carinha de anos 90 ainda, eu sei. Então o que a gente vê no Bling é que eles estão sempre atualizando, criando novos recursos e agora finalmente eles deram uma repaginada no layout. Praticamente não teve recurso novo, mas eles informaram que vai ter novos recursos em breve, filtros novos, acho que vai ser bem legal. Então eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês o painel novo, esse aqui vai ser um vídeo mais breve porque realmente é mais questão de layout. E queria comentar com vocês também que o meu ainda não foi atualizado, o que está me deixando muito triste, parece que eu sou o único menino da festa de Natal que não ganhei o presente. Um ganhou um carrinho, o outro ganhou um videogame e eu não ganhei nada, ou no máximo um par de cueca. Mas enfim, vamos descer aqui, agora sem mais enrolations, eu vou mostrar tudo para vocês, toca a vinhetinha. Então pessoal, estamos aqui no meu painel do Bling, como vocês podem observar, eu ainda estou com a versão antiga. Só que se você tiver, temos um grande macete. Esse macete foi dado por uma alma geniosa dentro do meu grupo do Telegram. Se você não está no meu grupo do Telegram, você tem que entrar lá, que é muita novidade, é muita gente se ajudando. Sobre tudo que envolve o e-commerce e alguém deu essa dica, que é o seguinte, quando você vai vir aqui no endereço Bling Pararau Pararau, você vai pôr um barra B e barra o resto que for. Enquanto você fizer isso, você acessa finalmente o novo layout do Bling. Tá gente, o layout eu achei que ficou bem mais bonitinho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Basicamente foi layout mesmo, poucos recursos novos por enquanto, apesar de que eles prometeram que vão trazer vários recursos aí. Vamos ver. Então o principal deles aqui, na minha opinião, foi em cadastro de produtos. Vejam que aqui, ele está praticamente como era antes, ficou só um pouquinho mais bonitinho. O que mudou aqui? A loja ficou aqui em cima, você selecionar quando você quer falar de uma loja. Eu praticamente não gostei, porque eu uso muito esses dois fios juntos, loja virtual vinculados ou não vinculados. Então, por exemplo, eu quero ver os não vinculados ao B2W. Ficava aqui, para mim estava mais perto, para mim estava melhor. Tá, veio para cá, é uma modificação que eu não vi sentido e não gostei, para ser bem sincero. Veio para cá, beleza, eu olho tudo que não está vinculado, então eu olho o que está vinculado naquele marketplace. Eu não entendi porque eles mandaram isso para cá, não vi sentido. Então vamos pegar, por exemplo, os não vinculados aqui do Carrefour. Beleza, aí ele vai te mostrando tudo. Mudou também aqui a data que ficava aqui em cima, veio para cá. Ficou mais bonitinho e tudo, mas também nada demais. Para mim a grande modificação que teve, fora ficar mais lindinho, foi esses recursos aqui. Porque aqui a gente está vendo, igual a gente via no layout anterior, só que se eu clicar aqui, olha que bacana. Ele separa as variações, está vendo? Então ficou muito mais fácil de eu navegar, de ver o que é pai, o que é produto filho. Isso aqui já ficou bem melhor e tem ainda esse outro recurso aqui, muito bacana, que ele mostra as fotinhas dos produtos, está vendo? Então bem legal também, fica mais fácil visualizar os produtos, entender qual produto está procurando. Em vez de ficar lendo, visualmente você já bate o olho e já sabe qual que é. No caso de variações, por exemplo, o meu é normalmente a variação de voltagem, mas se estiver de cor, você já vai ver as cores separadas, que deixa, claro, você cadastra corretamente, com a cor principal em cada variação sendo a cor dela. Isso aqui foi um recurso realmente bem legal. Fora isso, poucas coisas mudaram. Se você for ver aqui, por exemplo, cadastro, vamos ver em vendas, pedidos de vendas. Aqui o que eu observei que mudou foi o seguinte, o layout ficou mais bonitinho, os filtros aqui, que eu lembro, não tem nada novo, é mais ou menos o que tinha mesmo. Tá, aqui a data veio aqui pra cima. Nesse caso, no caso de produtos, eu nem uso muito essa data, no caso de pedidos, eu acho que ficou mais fácil realmente ela aqui em cima. Achei que ficou legal. Apesar de que o status fica aqui, né, não sei, enfim. Porque normalmente a gente usa data e status, né, pra fazer o filtro, não só data. Talvez se o status ficasse aqui junto, eu acho que facilitaria, né. Enfim, vamos pegar um pedido aqui pra mostrar pra vocês. Vamos pegar um do Shopping, porque já que não vem os dados meus, não vai ter problema de aparecer dados de cliente. Fiquem atentos aí com a lei que tá chegando agora, né. Se eu não me engano, começa a avaliar agora no início do próximo mês, de proteção de dados. Então fica bem atento nisso aí. Você tem que, se você tiver uma loja virtual, você tem que se adequar a ela. Então aqui no endereço de entrega, vejam que ficou bem mais interessante que antes. Antes aqui era uma zona, vinha nome, aí CEP, aí, tudo desoneado. Então esse aqui eu achei que essa organização, que ficou bem mais fácil de você visualizar o endereço, tá. Gostei muito. O que eu observei realmente foi só essa questão aqui. Acho que essa aba de pedidos, ela ficou mais simples e ficou mais limpa. Então gostei também. Tá, de resto, basicamente não mudou nada. Os relatórios, vamos ver um relatório aqui pra mostrar pra vocês. Basicamente, tá vendo que a tela já tá igual a antiga. Eu acho que eles provavelmente vão começar organizando as coisas. Ó, tá vendo, aqui já exatamente é antigo. Nem mudou nem os botões. A questão de relatórios, aqui em preferências também, também tá igual, né. Tá bem igual, não tem nenhum recurso novo ainda. Integrações, lojas virtuais, marketplace. Você vê que tá tudo do mesmo jeito que era. Gente, então assim, é um vídeo bem simples mesmo. Acho que foi mais pra dar esse macetinho do barra B, pra quem não tá acessando. Mostrar aí pra quem tem curiosidade, né. Falar também que eu tenho um cupom de desconto, que te dá 4 meses grátis, pra você usar o Bling, é o hashtag Onicanal04, e que o RP é imprescindível, né, pro sucesso do seu e-commerce. Eu uso e sempre indico aqui o Bling, porque o custo, o benefício dele, pra mim, é imbatível. Beleza, pessoal? Dúvidas aí no campo das perguntas. Se vocês viram algum recurso novo que eu não identifiquei, me mandem aí também, que eu quero saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.